E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Você tá ligado, meu mano? Você fala que tem um novo formato. Você não é MC e se for, mato. É pra você ver qual é o processo. Você tá ligado, eu tô pra passo. Agora já tá tranquilo, pode ter certeza, mano, eu tô nesse espaço. Ei, sabe mano que isso é RAP. Tudo meu tudo aqui você tem que aprender. Antes do que o cantinho, você não vai entender. Vou te formatar, você é um vírus. Windows XP. Ei, você tá ligado que você dá falha? Você viu como eu te xpei dessa batalha? Não vou pra ganhar, pois o cantinho não é Dormamu. Por isso que eu demonto minha essência. Windows XP é até o jogo. Não vai ganhar, então tenha paciência. Tenho paciência, meu mano, eu já te retiro. Mas da batalha, meu mano, você é um vírus. Você sinta um ponto de visão, que papo torto. Você é um fuso e eu que eu deixo em ponto morto. Pode ser, ei, ei, ei. Você deixa em ponto morto, mas gure no amarela. Aí eu economizo gasosa, pois eu desço uma banguela. Te deixando bandela, pra você entender, ô camarada. Sua ameaça nunca foi detectada. Eu entendo em sua rima. Rima de caderno. Você tá ligado? Você teve amor paterno. Você não é elegante, nem teve amor paterno. Você vai descer bandela, mas é para o inferno. Inferno de cante? Você é arrogante, por isso aqui você vira. É, a rima de caderno te livra. Mas a morte contra o guri é nem Deus que te livra. Eu vou avante. Você citou do inferno de cante? Você tá ligado? Foi previsto. Desce pro inferno de cante, eu te ensino a fazer um disco. Mas será que eu aprendo? Não sei, porque você é cuzão. É um disco, mas eu sou discotequeiro. Me chame Titi Day e hoje você gira na minha mão. É, cusão. Na que você peca? Você tá ligado? Meu mano, seu verso é prega. Na discotequeiro, a rima você peca. Porque eu canto e no teu cachorro dança é discoteque. Não é ideia nem alheia. Ô Mike, me dá um cigarro pra esse cara porra na orelha. É isso que eu faço. Eu faço improvisado. Você sai desse lado e na batalha não é discoteque. O que ele escreveu não vai acabar, se é cuzão. Só que o se que você escreveu foi decorada. Calma que eu vou explicar nessa caminhada. É tipo o de Lopes, eu tô no ápice. Só que o dele é decorada, ele escreveu de lápis. Escreveu de lápis não. Sabe por que eu tô fazendo agora na sessão? O que eu faço nessa trajetória? Minha caneta é dourada escrevendo toda a minha trajetória. Sério? Cate propaga. Já eu escrevo de lápis. E sua rima não apaga. Não! Nunca te desenrola. Eu escrevo de lápis e meu rap vai pra escola. Vai pra escola e o gulho te apaga. Passei a borracha, cê falou. Caralho, borracha! Aí não deu pra entender. Acabando com você, já mantendo meu proceder. Mas eu não vou. Eu senti o efeito. Caralho, borracha com borracha. Não aprendeu a rimar direito. Não! O grande desenrola. Esquece a borracha. Volta pra escola. Cê falou que eu sou um mag. Mano que não aporte. Tá ligado, mano? Que essa é a proposta. Mesmo assim, cê sabe, não é um snob. Que eu vou fazer com a minha aposta. Eu sou o Nog e eu sou do Costa Gold. Só que agora você é um bosta. Você tem Thay. Eu sou tipo Thay. Eu sou do Costa Gold. E o Cante só faz gol de costa. Você tá ligado, mano? Que essa é que é a parada? Você quer falar de Costa Gold? Você perde pra nós. Aqui é o Solzinho, não de quebrada, mano. Pra tu rimar e de flagro. Não fala mais de Davide. Porque cê playboy e não toma enquadro. Mano, você falou. Mas agora sabe que eu faço o som. Me perguntaram. Nego, tu sabe fazer rap? Eu fiz o freestyle pra você. Ficou nada bom. Tá ligado? Lá bate pro bolo. Agora aqui cê é a sequela. Cê veio na batalha. Emissão de Nog. Que Nog? É aquele que cê copia por tabela? Não. Você sabe que rimar não te calo. Ficou nada bom. Porque na batalha te dei o soco igualzinho o Lucas Carlos. Moro, presta atenção que você me irrita. Cante e imita o Nog. Só que o otário aqui que me imita. Eu que te imito. Só nada a ver. Mesmo assim. Passou o proceder. Só que cê sabe. Fala de Costa Gold e aqui é sem caô. A mente desse cara era vazia. Batou, ouvi um beat meu que lotou. Só que essa rima mamada eu já ouvi. Então presta atenção maluco que eu faço o free. Até porque você fala de loto. Só que rimando meu mano é o hype. Porque mano sem papo de loto. Te mata em troco no beat do Spike. Vai, 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 vai. Muita de cara, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Muita de cara, ó a pueira, ó a pueira. Muita de cara, ó a pueira, a pueira. Muita de cara. Rá, 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 rapa no beat do Spike. Vai, vamos lá, eu grito, vamos comer Big Mike. Agora é vagabundo. Trava no beat do Spike, vamos comer Big Mike. O grande tá, 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 tá espando tudo. Viu que a perdência é o pederasta Era recaide e esse é seu fim Posso ser safado igual é recaide Então tomei seu oclin Mas aí, máximo respeito Porque foi monstro essa batalha A voz do fogo é a voz de Deus Rima na hora, meu mando, eu mando Essa mesma voz do povo Põe Bolsonaro no comando Presta atenção, cê tá ligado Rima na hora, não é por que nesse Monstro, eu renasci Admite que cê perdeu como MC Esse cara tá tirando a mesma voz do povo Sinceramente, eu parioro Não, acho que cê não escutou o som do rap box Eleitou 17, não pisa onde eu moro Caralho Você tá brincando, né não? Vou falar muito de batalhar com o famoso agora Porque cê bate no cara e ninguém vê O cara te dá uma surra e a batalha vai e estoura Para de chorar Você tá ligado que isso é irrelevante A voz do fogo é a voz de Deus Eles votam em mim e com Deus Hoje você fala sobre o Kante Você tá ligado, mano? E o Kante anima? Você é um bom MC, mano Para de chorar quando faz rima É, eu tava falando com Deus e era sobre o Kante Realmente, meu mano, eu tô confessando Senhor, eu matei um MC na batalha E isso na minha mente está me azuclinando O cara... Aê tio, tem mais, tem mais Até porque eu represento o São Paulo inteiro Não representa apenas a quebrada que eu vim Não fala com a voz de Deus e está com você Porque aqui cê é Tupã Fora cê é um curubim Rime, eu tô topando Presta atenção, meu verso incendeia Eu matei o MC, ah não Já tem edição 3 Que você perde pra mim na aldeia Aê, tem mais atenção Até porque sua guima é de caderno Falou que matou o Kante pra Deus Só que foi com mentira Aê, Deus foi e te mandou pro inferno Sabe qual que é a fita Mas sinceramente Você tá ligado Rap é meu signo Eu fui pro inferno Desafiei o diabo Ele ficou com medo E viu que eu sou maligno Aê Eu perco pra você na aldeia Tá ligado A rima repara Eu colo na aldeia Nas outras semanas Eu tô em outras quebradas E quem disse que eu vejo a sua cara Pode crer Presta atenção Porque na rima tá por hipop Sério Que você é maligno Enquanto que o mal um dia Salvou o hip hop Aê Você tá ligado Mano Eu faço improvisação Você é maligno Eu sou amor A voz de Deus vai salvar esses corações Tá ligado Eu sou truta Eu já tô rimando camarada Sinceramente meu truta Você vai tomar um pau Não A maldade Vem dos engravatada A gente só tem maldade Que é feito colateral Aê Sinceramente O truta Tá ligado Que você tomou um pau Quando com o lado mal Salvou alguém Sou ingiang Tonical Outro lado bem O lado mal Só vim pra matar você Só que isso é batalha do gueto Na moral Meu cabelo é preto Preto original Tem como que faz Presta atenção meu mano Porque meu verso é mais sagaz O que é que tem a ver aqui meu amigo Você pode perceber Vários cria com cabelo colorido Já percebeu que você não tá no baile Mano Não adianta querer julgar Só porque não tem lifestyle Pode falar Faço minha parte Vários colorido Então vem fazer feat com restart Já que você gosta disso Hip hop com província É feat com restart Meu mano percebeu Que agora no freestyle Você é só uma criança Você tá falando mesmo Até do feat com restart Eu corto seu pescoço E só sobra a pelança Muito bem Só sobra a pelança E eu te espanco Até só sobra a pelanca Morou? Já era mano Porque o cut é clássico Tipo o Corey na casa blanca Sou venenoso como cobra E eu tenho meu lifestyle Pode ficar só pelança Continuo no meu freestyle Estou na missão De pelanca e pelanca Renovo a transformação Mais barulho Pro terceiro round Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito Aqui do canal rapaziada Tamo junto É nóis Rima sua HD aqui